A CIDADE NO BRASIL 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 Vá lá, pá! Não há nada, não há nada, é isso tudo, não há nada, não há nada. Vá lá, pá! Tchau, tchau. 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 Ela não morre. Tchau. Não estou nenhuma, caralho. Conforme começas é como chega. Até lá a cima. É uma brincadeira do céu. Olha aquilo a lavrar, parece aqueles carros artilhados. Foda-se, temos aquela que está artilhada por natureza. Rádio Pai, a electricalidade. Rádio Pai, vai lá. Foda-se, tem uma delas. Estou fazendo uma coisa mais dura para... Não tem tudo. Não tem. Eu estou com esse mercado mesmo quando é vencedor. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso? Não tem todo medo, você vai fazer isso. Você tem ele? A CIDADE NO BRASIL 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 COMP Brandon At birth A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 관 Aquela que também sobra que jámprela obsoleta Stแล discussam A CIDADE NO BRASIL O que achas que esta moto não sobe em duas As pessoas envionar Vamos lá, vamos lá. E aí, a cor, é uma vez mais. É por metade esta. Menos de metade? Menos de metade. É por ser aqui, 360 quilos. Pai, e ali por aí o cima, assim, não faz isso, vai lá, vai ficar a ver. Não, não se faz nada. A gente vai voar uma chapada de aranha. 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 A gente vai voar uma chapada.